Um colégio abandonado vira problema e grande para os moradores do prédio vizinho no setor Bueno, em Goiânia. O local está completamente descuidado, servindo de criador do mosquito transmissor da dengue e também ponto de encontro para usuários de drogas. O repórter Lucilio Macedo traz agora mais informações. As imagens feitas por um telespectador do Jornal do Meio Dia denunciam o abandono de um colégio que fica entre as avenidas T4 e 38, no setor Bueno. Aqui funcionava um dos colégios mais tradicionais de Goiânia, mas hoje se transformou em um criatório gigante do mosquito da dengue e em uma área dominada por vândalos e moradores de rua. Preservativos, restos de comida, quebradeira por todos os lados, paredes pichadas, vestígios que a área é frequentada por marginais. As piscinas estão vazias, aparentemente secas, mas descobertas são criatórios em potencial do Aedes aegypti. A antiga sala de ginástica está abandonada. Aqui, poças d'água se formaram. Já é um risco real a saúde dos moradores da região. Uma área cercada de prédios por todos os lados, onde ter notícias de alguém com dengue é uma mera rotina. Trabalho aqui do lado e cinco funcionários contraíram dengue, fora alguns moradores também. O antigo colégio ocupa aproximadamente seis lotes, antes frequentados por alunos, mas hoje... Então está um imóvel que nos últimos três, quatro anos está completamente abandonado, causando não só a questão da saúde, junto à vigilância sanitária, mas até a questão de segurança também, que está sendo um ponto de uso de droga. É quando os irresponsáveis donos desses imóveis abandonados não fazem a sua parte, a gente tem que cobrar do poder público, sim. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informa que foi realizada a vistoria no local há cerca de um mês e que está agendada uma nova visita para a próxima semana. A assessoria de comunicação da PM recebeu também a reclamação, que foi repassada ao comando do policiamento da capital. A PM diz que vai averiguar a situação dos transeuntes no local, contudo, a solução definitiva para o problema só se dará mediante a responsabilização do proprietário do prédio. Em outras palavras, multa altíssima para quem não cuida desses imóveis abandonados. Eu acho que nesse caso aí, multa é pouco, sabe por quê? Esse prédio aí, ele tem um tamanho de seis lotes, ele tem que responsabilizar até mesmo criminalmente, por quê? Nós estamos na epidemia de dengue e isso aí, com certeza, vai afetar a saúde da população e não só a saúde, mas também a segurança. Então, se você é dono de qualquer imóvel, você tem que ser responsável por ele, você tem que cuidar por ele, porque o seu vizinho não pode sofrer com as consequências da sua irresponsabilidade. João Devay, quando não há destinação correta, por que não a demolição, como já mostramos em outras situações aqui? A lei brasileira é fraca demais, demora demais.